A imagem chama a atenção de quem passa por um dos mais belos cartões postais linhares. De uma semana para cá, peixes estão aparecendo mortos na linha verde. O mau cheiro provocado pela mortandade de peixes tem atraído até urubus. Devido ao acúmulo de entulho à beira da lagoa, água do esgoto que vem caindo diariamente com as chuvas na lagoa, vem acontecer novamente. Aí a mortandade enorme de peixes, a contaminação da lagoa que já vem há tempo contaminada. Então isso já vem de anos atrás, 3, 4 anos atrás que nós vamos mobilizando, avisando e continua a mesma coisa. Então a gente vê que o poder público não toma nenhuma decisão para poder terminar com esse problema. A poluição da lagoa não é uma novidade. Há pouco tempo, nossa equipe de reportagem esteve no local para mostrar o esgoto esburrando de caixas de inspeção, tomando toda a passagem de pedestres, caindo na rede pluvial e indo parar dentro da lagoa. Há alguns anos o governo municipal chegou a implantar algumas medidas para despoluir a linha verde. Só que até agora... Essas duas bombas, como vocês podem observar na imagem, foram instaladas aqui na lagoa para ajudar a oxigenar a água. Só que elas estão paradas há mais de 3 anos. E ainda juntando com a questão do esgoto das residências, que cai direto na lagoa, a preocupação dos moradores é que a situação piore cada vez mais. Nós precisamos que se liguem esses canhões, façam a oxigenação da água e resolvam o problema do poço artesiano, que eu acredito que esteja desligado. Salve engano foi em 2013, que houve um colapso desse aqui e ficou pior do que está agora. Então essa é a principal preocupação nossa. E se não bastasse a poluição da lagoa, a população se aventura em comer os peixes que ainda conseguem sobreviver em meio à sujeira. Vou poder prender no esclamo o peixe, mas eu acho que não está tão poluído assim não. Não morreu ninguém? É, porque por aqui ainda não morreu peixe não, só ali aqui está secando ainda. Mas está bem, está bonito, entendeu? Segundo a pescadora, que não quis se identificar, os peixes capturados são para consumo próprio. Vamos pegar mesmo para comer. E é gostoso o frito, hein? Essa outra pescadora diz também que não vê problema em consumir o peixe da lagoa. Você pegar esse peixe aqui e botar aqui no aviso, ele nem aqui dele aqui é desse jeito lá do aviso. Do aviso é cheio de lodo mesmo, entende? Quando você pega você não sente um cheiro de peixe, você já sente cheiro de lama, entendeu? E ele não, e ele é branco. Peixe normal, eu acho que não tem problema de comer. Não há um bocado do motivo que está morrendo ali. Enquanto os problemas relacionados à linha verde não param de aparecer, os presidentes das associações de moradores dos bairros Lagoa do Meio e Jardim Laguna pedem providências ao poder público. Porque se não tomar a providência de imediato, isso vai piorar e já aconteceu outras vezes. Ligar as bombas que oxigenam a água dessa lagoa, que já está desligada há três anos e meio. Isso seria importante, porque a água volta de novo a ter oxigênio, que com certeza a contaminação da água, mas a falta de oxigênio que está ocasionando essa mortalidade.